Venho pra servir Venho pra morrer Venho pra salvar O perdido Veio por amor Veio pra vencer Veio pra salvar O perdido Ele é O Cordeiro que Deus enviou Pra tirar O pecado Que no mundo Entrou Jesus Eu te amo Jesus Jesus Eu te adoro Jesus Eu te adoro Perto 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 Se esvazio Viveu Como o homem Que nunca Devo Grande obra fez Morreu por mim Na cruz Mas ressuscitou Foi exaltado e voltará O tempo eterno se esvaziou Viveu como homem que nunca pecou Grande obra fez Morreu por mim na cruz Mas ressuscitou Foi exaltado e voltará A Ele a glória A Ele a honra Oh, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Oh, Jesus Ele é o Cordeiro que Deus enviou Para tirar o pecado que no mundo entrou Quem ama Jesus Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te adoro Eu te amo 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 na cruz mas ressuscitou foi exaltado e voltará recalhe mais uma vez o verbo eterno o verbo eterno se exaltou em teu todo homem me nunca depois grande obra fez o reino e